Música 96% das obras para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro estão contratadas, estão sendo executadas. A informação é da Autoridade Pública Olímpica. Dos 46 projetos de obras, 44 já tem o contrato assinado e estão em andamento. O levantamento é da Autoridade Pública Olímpica, APO, formada por representantes do governo federal, estado e município do Rio de Janeiro. Os dados estão na Matriz de Responsabilidades, documento atualizado pela APO de seis em seis meses. Nós temos a Matriz de Responsabilidade que engloba todos os projetos que são exclusivos para os Jogos, aqueles projetos que se o Rio de Janeiro não fosse sede dos Jogos Olímpicos, a cidade talvez não realizasse, não fizesse. E aí a gente está falando basicamente das arenas esportivas, da Vila dos Atletas, a gente está falando desse tipo de investimento. E finalmente o plano de política pública que engloba todos aqueles investimentos que representam algum tipo de ampliação ou antecipação de política pública e que gera um legado para a sociedade como investimentos na área de transporte e que a cidade, independentemente de realizar ou não Jogos Olímpicos, teria que fazer em algum momento. O Parque Olímpico da Barra, onde está a maioria dos investimentos federais em instalações esportivas para o evento, já está com 87% dos projetos concluídos. Entre as obras esportivas financiadas pelo governo, estão a Arena do Futuro, com 82% das instalações prontas, Centro Olímpico de Tênis, com 72% e o Centro Olímpico de Esportes Aquáticos, com 84%. 11 projetos já foram concluídos, a maioria deles de infraestrutura em energia, como a subestação olímpica, que também foi financiada pelo governo federal. Nessa terceira atualização da matriz, os recursos totais das obras somaram 6 bilhões e 670 milhões de reais. A maior parte deles, mais de 4 bilhões, vem do setor privado, assim como foi divulgado na última matriz. Os prazos para entrega das obras também não sofreram modificações. Não tem alterações de prazos, nosso foco é garantir todas as entregas para os eventos testes. A gente tem um calendário extenso de eventos testes, agora, a partir desse mês de julho, quando foram iniciados, são 44 eventos testes. Então, nós estamos trabalhando para garantir todas as entregas dentro dos prazos.